Este CD é fruto do projeto Garotada Solidária, que tem uma realização amazona em parceria com 6 OSPs, patrocinado pela Petrobras. Olá, está entrando no ar o programa Uma Nova Vida, que hoje vai contar a história de 3 irmãos, Juliana, Paulo e João. Projeto Garotada Solidária, uma realização amazona, associação de prevenção à AIDS, patrocinada pela Petrobras. Em parceria com o Centro Popular de Cultura e Comunicação, Associação Juventude em Ação, Associação de Moradores do Loteamento Casa Branca, Centro Comunitário Bom José, Associação de Moradores do Loteamento Santa Marta e a Casa Pequeno Davi. Paulo, João e Juliana vieram do sertão da Paraíba em busca de trabalho na capital, mas com o pouco estudo que tinham, não conseguiram nenhum trabalho. Foram-se passando dias, semanas e nada conseguiram. Daí então... É, gente, todos esses dias aqui e ainda não conseguimos nada. O que vamos fazer então? Gente, eu lembrei que tem uma amiga que um dia me falou sobre algo chamado de Economia Solidária. E ela me disse que existem vários grupos formados por jovens que fizeram da Economia Solidária sua fonte de renda. Está aí a nossa solução. Vamos agora mesmo procurar nos informarmos sobre esse assunto. E assim, João, Paulo e Juliana foram procurar e conhecer essa tal de Economia Solidária. Onde tiveram contato com vários grupos, conhecendo suas experiências, conseguiram ajuda de organizações que trabalham com essas ações. E finalmente conseguiram montar o seu próprio grupo. E através de suas experiências no campo, Paulo, João e Juliana começaram a comercializar produtos orgânicos. Vamos, vamos, vem pra cá. Olha a fruta, olha a verdura. Tudo bem baratinho. E o melhor, é sem agrotóxico. Isso só aqui, na barraca Três Irmãos. Nossa, nunca pensei que isso fosse dar tão certo. É verdade. Veja só como a Economia Solidária mudou a nossa vida. Agora podemos trabalhar com dignidade, vendendo produtos de qualidade por preços que todos podem pagar. Sabe, irmãos, gostaria que os outros jovens pudessem conhecer a Economia Solidária, para que pudessem contribuir com a mudança do comércio que a gente vive, onde só os empresários e os grandes agricultores enriquecem. E a população está se alimentando cada vez pior e pagando muito mais por isso. Isso não é justo. É verdade. A nossa luta não para por aqui. Esta Rádio Novela foi produzida pelas Rádios Comunitárias Independente do Timbó, Alta Estação do Conde, Pequeno Davi do Roger, Maré Alta de Baer, Boa Vista do João Paulo II e Voz Popular de São Rafael. Através do projeto Garotada Solidária, desenvolvido pela Amazona e patrocinado pela Petrobras. E participaram como atores Edijane Costa, como Juliana, Daniel, como João, Rogério, como Paulo e Romero, como narrador. E participaram do projeto Garotada Solidária, desenvolvido pela Amazona e patrocinado 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 pela Amazona. E participaram de